E o domingo também foi de decisão no Grupo B. É isso aí, vamos acompanhar então um dos jogos do Grupo B. Barra Mansa de Branco recebeu Pinheiral no ginásio do Clube Municipal. Pinheiral já não tinha chance, Barra Mansa estava com a classificação bem encaminhada, mas era melhor não passar susto, né? E não passou. Os gols vieram no segundo tempo e foram cinco. Pinheiral não conseguiu vazar o goleiro adversário. O jogo terminou então 5 a 0 para Barra Mansa, que se classificou em segundo lugar no Grupo B, que era um grupo bem difícil. E Pinheiral terminou mesmo na lanterna da chave.